Nós estamos numa série de mensagens com o título O Que Fazer? Já esse é o terceiro domingo que estamos aí reunindo online. O primeiro domingo nós falamos o que fazer em momento difícil. Foi a primeira semana, o que fazer em momento difícil. Nós vimos a história de José e Maria, a missão que Deus deu para aquele casal. Para Maria e para José. Domingo passado, agora, último domingo, nós falamos sobre o que fazer na tempestade. Aquela passagem que Jesus Cristo está no barco e vem um grande vendaval, ele dormia. Os discípulos estão muito assustados e acordam o mestre. E no final do texto vimos quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. E hoje, continuando a nossa série de mensagens, o que fazer na aflição. Então, o título dessa mensagem é O Que Fazer na Aflição. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Pegue a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vou esperar um pouquinho para você abrir aí. Já vou fazer aqui a leitura. Diz assim, é um texto bem conhecido, né? Mateus 11, versículo 28 a 30, diz assim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? Então, esse é o nosso texto. Mateus 11, versículo 28 a 30. Deixa eu contar para vocês aqui uma experiência que eu tive com esse texto. Quando eu fiz faculdade de psicologia lá em Cuiabá, na Universidade Unique, quando eu cheguei naquela, eu era já pastor, recém-ordenado pastor, eu falei com Deus que eu queria fazer o curso de psicologia, e para que aquele curso fosse usado nas mãos de Deus, aquele curso, a minha formação em psicologia. Eu não almejava ser um psicólogo, eu almejava ser um pastor, e queria que tivesse uma ferramenta a mais ao ministério. E eu me lembro que nós, eu conheci um grupo lá, de universitários evangélicos, que eles reuniam, e eu me lembro a primeira vez que eu cheguei numa sala de reunião bíblica, eles estavam cantando uma música do Fernandinho, o cantor Fernandinho, que diz assim, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque estou aqui. E com lágrimas nos meus olhos, eu senti muito forte que eu estava na hora certa, no lugar certo, na sala certa, me envolvendo com pessoas ali, para levar a palavra de Deus aos universitários. e depois ali, quando descobriram que eu era pastor, disse, não, agora você vai começar a tocar, você vai começar a ministrar. E aí, depois de alguns anos, alguns foram formando, eu fui ficando, cinco anos de faculdade, de psicologia, e Deus nos deu, naquele grupo que eu já fazia parte, entre os líderes, um versículo, exatamente esse versículo de hoje. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E a gente fez vários cartazes, teve um ano que a gente foi muito agressivo na evangelização, e a gente saiu espalhando vários cartazes pela universidade, inclusive quero desafiar você, jovem, adolescente, quando voltar às aulas, você se envolver com a evangelização na sua escola, na sua universidade, e nós então saímos espalhando vários cartazes na universidade, com essa frase, com esse versículo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente colocava naquele cartaz, o horário, terça-feira era, era o horário do almoço, e a gente colocava então a sala, que a gente estava reunindo. E aquilo foi crescendo, tomou uma proporção, de repente a gente foi para o auditório, e teve reuniões, que a gente chegou a ter bateria, violão, instrumentos musicais, e ter 30, 20 pessoas participando dos encontros, e nós convidámos os pastores da cidade para ministrar palavras, os pastores divulgavam nas suas igrejas, nos domingos, enfim, então aquilo foi tomando a proporção dentro da universidade, e enfim, e esse versículo foi um lema na minha vida, no meu tempo de universitário, no meu tempo de evangelizar universitários. E passaram então alguns anos, eu mudei aqui para Rondonópolis, para pastorear a IPI de Rondonópolis, e um dia eu estou aqui na igreja, uma pessoa me liga, o nome dele é Enan, inclusive hoje ele é médico aqui em Rondonópolis, um menino muito querido, um menino de Deus, e ele fala, pastor Daniel, hoje eu sou líder da reunião bíblica, e o pessoal fala da sua liderança, quando você estava lá, e eu vim aqui para me apresentar, e ele veio aqui na igreja, e talvez vocês aqui em Rondonópolis conhecem, ele é muito querido, e ele então, inclusive ele é autista, não sei qual o grau, mas ele é autista, é médico, então isso, a mãe dele inclusive aqui, em Rondonópolis, a psicóloga Erika Barbieri, e ela faz um trabalho muito legal, com esse grupo de pessoas aí, os autistas, e enfim, ela já esteve até aqui na igreja, dando palestra também na escola dominical, e aí ele veio aqui, e eu me lembro que ele disse, que ele fazia esse trabalho lá, em Cuiabá, e de repente ele tira da mochila, um cartaz, um cartaz que estava ali, usando naquele semestre, ele estava ainda estudando lá, e quando ele tira aquele cartaz da sua bolsa, eu até hoje me emociono quando lembro, estava bem no centro do cartaz, exatamente esse texto, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, naquele momento, meu coração encheu de emoção, lágrimas nos meus olhos, e eu disse para ele, me desculpa, mas estou emocionado, porque é esse mesmo versículo, que nós usávamos já, há tantos anos atrás, talvez mais de dez anos já, atrás, é o mesmo versículo ainda hoje, que está sendo usado, então, esse versículo para mim é muito forte, Mateus 11, 28, é um versículo que eu carrego com muito carinho, e se você estiver aí com a sua Bíblia, querendo, vamos ler juntos, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então é esse texto nosso hoje, a nossa mensagem está baseada nesse texto, eu quero começar falando um convite universal, versículo 28, vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Jesus está dizendo que, está convidando, é um convite universal, vinde a mim quem? Todos, veja que está escrito aqui, todos, ou seja, o contexto, se você for ler Mateus, o contexto, alguns capítulos anteriores, fala que Jesus foi rejeitado, em algumas cidades que ele passou, inclusive, chamaram ele de glutão e beberrão, mas ele ainda assim, ele estende esse convite para todas aquelas pessoas, ele diz que todos são convidados, inclusive aqueles fariseus, aqueles que o condenaram, o criticaram, aqueles que o chamaram de glutão e beberrão, ele está disposto a convidar e perdoar as pessoas, então ele não diz assim, afastem-se de mim, não, ele diz, vinde, ele convida a vir a ele as pessoas, esse convite é dirigido a todos os tempos, a sua época e para hoje em dia também, a Bíblia é atual, a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, é a Bíblia mais atual, então eu quero dizer que esse convite, ele também é dirigido a você, esse convite também é dirigido a você, que me assiste nesse momento, esse convite sim, ele também é dirigido a você, ele é dirigido a você, por quê? Porque Jesus não tem preconceitos, ele não faz a acepção de pessoas, talvez você está me assistindo e você fala, pastor, eu não sou digno, eu sou um pecador, mas para Jesus não importa, todos são bem-vindos, ele convida a todos, não importa a cor de pele, não importa a sua religião, não importa nem a sua classe social, ele ama a todos, ele convida a todos, a porta da salvação está aberta, o banquete está preparado, e o convite é dirigido também a você, você que está assistindo esse culto online, você também é convidado a vir a Jesus, a aliviar a sua bagagem, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer dar a você um novo coração, uma nova vida e um novo futuro, sim, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez a semana passada, importa quem você é hoje, e quem você será amanhã, ele convida você para um novo tempo, vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, ele quer dar alívio, ele quer dar descanso, ele quer te dar a paz, esse convite é para você, é para todos, é para o vovô, a vovó que está aí, a criança, o adolescente, o júnior, o jovem, é para você também, tá bom? Avançando, versículo 28, é um convite para uma relação pessoal com Jesus, vinde quem? A mim, vinde a mim, gente, olha, nesse momento que as igrejas estão com as portas fechadas, mas as igrejas estão sem poder ter culto, mas a igreja está nas casas, o convite é para uma relação com Jesus, Jesus está onde está, ele disse que estará onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ele está aí na sua casa, ele está na minha casa, ele está em todos os lugares que ele é bem-vindo, Então, você está sendo convidado para uma relação com Jesus, para um relacionamento, para uma caminhada com Cristo, não é a ir a uma religião, ele não convida você para ser uma pessoa caridosa, ele não convida você para fazer boas obras, ele convida você primeiramente, primeiramente, para ter um relacionamento com ele, é claro que a igreja é importante, é claro que as boas obras são importantes, é claro que tem muitas coisas importantes, e são essenciais na nossa vida, mas mais do que tudo, o primeiro lugar é o nosso relacionamento com ele, ele quer uma amizade, e isso vai muito mais do que um templo, é a nossa casa, é no dia a dia, então ele nos convida para ter uma relação com ele, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, deixa eu dizer uma coisa para você, a placa da igreja não pode salvar você, a doutrina da igreja, a doutrina da igreja B, também não pode salvar você, nem as suas obras, as suas boas obras podem te salvar, veja bem, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, só quem pode salvar, Jesus Cristo, só ele, pode dar sentido a sua vida, então ele diz, vinde a mim, vinde a mim, vamos a Cristo, em nossas casas, melhor lugar para estar com Cristo, em nossas casas, que coisa boa, a gente poder reunir em nossas casas, e servir a Cristo, em nossas casas, não é mesmo? é esse relacionamento que ele quer, avançando, próximo tópico, é um convite para aqueles que têm consciência, de sua necessidade, versículo 28, vinde a mim, todos que estais cansados, e sobrecarregados, o convite de Jesus, é para aqueles que se sentem cansados, para aqueles que se sentem tristes, para aqueles que se sentem sobrecarregados, talvez você está se sentindo assim, cansado, triste, desanimado, dias difíceis, não é irmãos? Muitas pessoas abatidas, talvez pessoas já sendo tomadas pela depressão, por isso eu dei aquelas dicas no começo, cuide do seu espírito, cuide das suas emoções, cuide da sua saúde, para fortalecer esse momento, então Jesus nos chama, para quê? Para nos libertar dessas coisas, do desânimo, nos libertar do cansaço, da sobrecarga, tem um filme que é um clássico, o filme chamado O Peregrino, de John Booney, é um clássico, é um livro, virou filme, é um clássico, e mostra esse cristão, carregando uma mochila, nas suas costas, e essa mochila que ele vai carregando nas costas, é um peso que ele carrega da culpa, que ele carrega a culpa, e olha, uma coisa difícil na vida é a culpa, pessoas se sentem culpadas, Deus já perdoou, a família já perdoou, mas a pessoa não se perdoou, então Jesus aqui nos convida, assim como aquele cristão, do livro O Peregrino, de John Booney, nos convida a soltar essa mochila, soltar essa carga, se você está cansado da vida, cansado dos seus pecados, cansado das culpas, das suas fraquezas, esse convite é para você, se você está cansado, de ter uma consciência de culpa, se você anda sem paz, anda perturbado, se você anda ouvindo as acusações do diabo, esse convite é para você, se você tem muitas, guarda muitas regras, porque aqui Jesus também está falando muito para, inclusive para os fariseus, e que os fariseus ensinavam muitas regras, muitas doutrinas de homens, muito peso, e você vive uma vida de peso, de culpa, esse convite também é para você, se você está cansado, da vida de pecado, de ser escravo do diabo, de ter impureza, cobiça, maldade, de estar acorrentado pelos vícios, esse convite é para você, se você é uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que luta contra vícios, esse convite é para você, se você está cansado, de viver uma vida de sobrecarga, uma vida triste, ele oferece alívio, ele oferece paz, ele oferece descanso, ele oferece descanso, irmãos, deixa Cristo levar essa carga, esse peso nas suas costas, role para Cristo, ele pode carregar, ele já levou na cruz os nossos pecados, então se você está sentindo ansioso, angustiado, tem desespero, esse convite é para você, se você está sobrecarregado de sofrimento, de opressão, de conflitos familiares, esse convite é para você, se você está cheio de dúvidas, tentações, aflições, esse convite é para você, vinde a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, esse é o convite de Jesus, próximo tópico, encontrando descanso, para a alma aflita, tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde coração, e achareis descanso para a vossa alma, esse é o versículo 29, acompanhe na sua Bíblia, achareis descanso para a vossa alma, veja se não diz isso na sua Bíblia, Mateus 11, 29, achareis descanso, gente, vivemos dias difíceis, dias muitas vezes sem paz, dias de intranquilidade, mas nesse momento, o que ele nos oferece? Descanso para a nossa alma, irmãos, irmãs, amigos e amigas, não vamos encontrar, esse descanso, no fundo de uma garrafa, não vamos encontrar, não vamos encontrar, esse descanso, na cama do adultério, também não, nem no mundo das drogas, nem na dependência química, nem na dependência, seja qual for ela, só em Jesus, há esse descanso, para a nossa alma, ele nos oferece, descanso para a nossa alma, avançando, versículo 29, uma vida de propósito, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde coração, porque sou manso, e humilde coração, olha aqui, eu quero destacar a palavra, aqui, veja na sua vida, o versículo 29, a palavra julgo, tomai sobre vós o meu julgo, deixa eu falar um pouquinho, sobre o contexto, aqui da época de Jesus, havia um instrumento de trabalho, nos dias de Jesus, que era chamado de julgo, ou duplo julgo, os animais, trabalhavam com uma canga, e essa canga, ia sobre dois animais, o julgo, até essa palavra, cônjuge, cônjuge, ele é meu cônjuge, uma palavra um pouco, inutilizada hoje, mas muitos conhecem, cônjuge, esse aqui é o meu cônjuge, porque cônjuge, de carregar o mesmo julgo, com julgo, cônjuge, cônjuge, então, a ideia de que, o casal, o cônjuge, eles carregam o mesmo julgo, eles trabalham em equipe, eles andam juntos, não é um vai para um lado, um vai para o outro, eles vão na mesma direção, os dois bois, que carregam o julgo, do trabalho da época de Jesus, eles levavam, iam na mesma direção, por isso então, um propósito, imagine se um animal, vai para a esquerda, e o outro vai para a direita, o julgo serve para, que eles sigam juntos, que eles trabalhem juntos, porque aí vai ser mais produtivo, um ajuda o outro, a puxar aquela carga, então, o convite aqui de Jesus, é trabalhar em parceria com ele, é que nós trabalhamos ao lado dele, então, ele vai nos ajudar a levar o fardo, ele vai nos ajudar, a carregar, essa, esse problema, essa angústia, ele vai nos dar companhia, ele vai nos dar parceria, né, então, o julgo de Jesus, é leve, facilita o trabalho, nos capacita, para alcançar as nossas metas, o julgo, nos põe em uma direção correta, ele vai nos levar, para o seu propósito, né, nós não vamos sair perdidos, não, nós vamos andar, juntos, no propósito de Cristo, né, o julgo é isso, né, é andar junto, no propósito de Cristo, olha, interessante uma coisa aqui, que, se você não tiver, escravo de Cristo, você vai ser escravo do pecado, então, é melhor você ser um escravo de Cristo, porque o escravo de Cristo, tem uma vida de liberdade, tem uma vida, de felicidade, tem uma vida, de alegria, e já o pecado, o julgo do pecado, mata, escraviza, né, então, que possamos estar no julgo de Cristo, ser um escravo, Paulo disse, né, que ele era um escravo, ele chama de servo, né, e nós somos esse servo de Cristo, mas esse servo, que Cristo quer o nosso melhor, quer nos levar, para o caminho certo, então, é melhor andar no julgo de Cristo, do que andar no julgo do diabo, não é verdade? Avançando, versículo 29, o tópico, Jesus nos chama, para uma vida de discipulado, versículo 29, fala, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, eu quero destacar aqui, a palavra, aprendei de mim, né, Jesus nos chama, não apenas para a salvação, mas para o discipulado, aprender dele, aprender de mim, né, é ser aluno de Jesus, e Jesus ser o nosso professor, mas é diferente, Jesus, ele é um professor gentil, ele é um professor humilde, né, ele não tem problema com falta de paciência, ele é muito paciente, ele é tolerante, ele é calmo, porque, olha o versículo 29, Tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, a gente ter um professor como Jesus, é coisa maravilhosa, ele é manso, ele é humilde, ele não condena, perdoa, ele não esmaga, ele alivia, ele restaura o abatido, põe de pé o caído, ele reergueu Davi do adultério, ele levantou Pedro da negação, ele libertou a Maria Madalena dos seus pecados, ele deu salvação ao Zaqueu, ele deu sentido à mulher samaritana, ele pode fazer o mesmo com você, né, seja discípulo de Jesus, aprende dele, seja humilde, assim como ele é, acolha seus ensinos que estão na sua palavra, que estão no seu santo livro, e avançando aqui, indo para o final, último tópico, uma vida leve, versículo 30 para finalizar, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, deixa eu fazer mais aqui uma curiosidade, da época da Bíblia, na Palestina, o jugo dos bois eram feitos de madeira, eu vou repetir, na Palestina, os jugos dos bois eram feitos de madeira, o que era aquele jugo, depois eu vou colocar uma imagem aí, o jugo, né, para colocar o animal, ali naquele jugo, a madeira, tinha que ser feita sob medida do boi, para não machucar o boi, para não ferir o boi, o jugo, precisava ser adequado, e ajustar-se, o jugo de Jesus, gente, é suave, cai bem, é leve, o jugo de Jesus, é adaptado, a nossa força, a nossa realidade, tem um texto na palavra de Deus, que fala assim, que ele não vai nos dar tentação, maior do que a nossa força, maior do que a gente possa suportar, ou seja, o jugo de Jesus, não machuca o pescoço, o jugo de Jesus, não fere as nossas costas, não, o jugo dele é um jugo leve, é suave, ele não oprime, comprime, gente, é certo que Jesus não prometeu uma vida fácil, ele disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele não nos prometeu uma vida fácil, mas ele nos prometeu, que nós, nele, encontraríamos descanso, encontraríamos alívio, o jugo é suave, o meu fardo é leve, vale a pena andar com Jesus.